Mano, é o seguinte, depois de comer um arroz doce aqui, eu tô um pouquinho calma agora, porque é assim que acontece, no ASMR lá do Yum-Jum, filho do diretor, e avisando que não vai ter continuação, tá, pelo amor de Deus, e lá no ASMR do Yum-Jum, eu cometi um erro, véi, e eu fiquei muito brava comigo mesma. Eu sei que muita gente vai falar, tudo bem, não tem problema, deu pra entender, não sei o quê, mas eu fiquei brava de qualquer forma, gente, porque, mano, como é que eu erro isso? Porque pra quem não entendeu o que eu tô falando, eu tô falando que as legendas ficaram atrás da foto, porque eu não percebi, e eu devia ter colocado pra frente, eu esqueci, na verdade, eu tava muito... Eu não sei, eu tava fazendo vídeo de madrugada, gente, então eu acho que eu ainda tava com sono, sabe, e eu não percebi, eu não percebi que as legendas ficaram atrás da foto, como o ser humano é burro, né, mas tudo bem, já passou, e... Eu tô bem, gente, eu tô bem, é sério, foi só um erro, enfim. E esse é o próximo ASMR, né, que é do Sobin, e eu espero que vocês gostem, tá? E é isso, dessa vez as legendas vão estar na frente, eu espero. Ela ainda tá brava com você? Tá, muito. Mas também, né, Sobin, você ficou dando bola pra sua amiga. Eu não tava dando bola pra ela. Tava sim. Não, eu não tava, ok? Olha, é que... Eu só tava tentando tratar minha amiga bem, porque... Eu sei que a Sini não gosta dela, mas... É minha amiga, sabe, eu conheço ela há anos. É, mas essa sua amiga, segundo a sua mulher, fica dando em cima de você toda hora. E você que nem palhaço deixa. Mas é que é minha amiga, eu não posso simplesmente falar. Olha, será que você pode me soltar porque a minha namorada te odeia? Eu não posso falar isso. Mesmo assim, Sobin, tu errou e muito feio com a tua namorada, viu? Quer dizer, esposa, desculpa. Mas ela tá assim há uma semana comigo. Em casa ela mal fala comigo, sério. É um saco. É melhor você fazer alguma coisa logo. Porque senão ela vai continuar assim até... Até ela não quiser mais. E isso vai demorar, viu? Droga. Bom, eu vou indo nessa. É, seu safado, você só tava aqui tomando seu cafezinho pra bater um papo. Você tem que trabalhar, idiota. Olha quem fala. Você que tava sofrendo aqui porque a Sini não fala mais com você direito? É, mas você viu que eu tô mal e você se aproveitou disso, né? Vai trabalhar, vai? Nossa, bravinho. Vai logo, Yumjum. Ai, que soco. Tá, vamos lá, Sobim. Você tem um monte de coisa pra fazer, não é hora de pensar nisso. Vamos lá. Ai, droga. Vou precisar chamar ela. Fazer o quê, né? Ela vai ter que me aturar, minha secretária. Sini, pode vir pra minha sala, por favor? Ah, oi. É, eu te chamei, sim. Tô precisando daqueles documentos lá. É, do contrato. Sim, obrigado. Ah, e traz também o documento lá do outro contrato, que é lá com os chineses daquela empresa lá. Que eu esqueci o nome agora. Isso, essa. Essa aí. Caralho, ela continua tão linda. Mano, eu não vou aguentar ficar sem essa mulher. Eu vou ter que falar com ela hoje. Na verdade, agora. Oi, já voltou? Obrigado. Ah, Sini. Será que você pode fechar a porta? É que... Eu tenho que falar uma coisa com você. É, é. Eu soube trabalho, sim. Então, fecha a porta, por favor. Obrigada. Sabe o que que é? Eu menti. Não é sobre trabalho, não. Mas não vai embora. Fica aqui, por favor. Eu sou seu chefe, então você tem que meio que me obedecer. Eu tô brincando. Olha, eu vou ser bem sincero com você, tá? Ficar sem você tá me matando. Não, Sini. Eu sei. Eu sei o que aconteceu naquele dia e tudo mais. Mas será que você... Pode voltar a falar comigo direito? Pode voltar a me dar beijos como você sempre dá? Você nem fala mais comigo direito também em casa? Desculpa. Sini, faz uma semana que você tá assim comigo, me tratando desse jeito. Tá. Eu sei que eu errei. Eu devia ter feito alguma coisa quando ela começou a me tocar daquele jeito. Eu sei, mas... Na hora eu não sabia como reagir. Eu sei. Amor, olha. Desculpa, tá? Por favor, o que você quer que eu faça pra você me perdoar? Não, calma aí. Eu não posso terminar minha amizade com ela, porque eu conheço ela há anos e você sabe disso. Tá, tá. Olha, eu posso falar com ela, tá? E eu posso falar pra ela sobre limites na nossa amizade. Que tal? Tá, então se depois eu falar com ela, você para com isso. Obrigado. É, mas antes de você sair da sala, não tem como me dar um beijo. Só um ensino, por favor. Ai, sou chata. Tá, vai, volta ao trabalho. Ai, essa mulher me deixa louca. Ai, só tenho que assinar isso daqui agora. É. Pode entrar. Oi. Ah, oi. É, Lisa. Oi, Sabine. Por que você me chamou aqui, sabe? Você não é muito de me chamar aqui. É sobre um assunto sério. Ah, tudo bem. Pode falar. Olha, sobre aquilo que aconteceu naquele dia. Ah, sei. Aquele dia que a sua esposa quase me matou, me enforcando. É, isso também. Mas ela estava com razão também. É, enfim. É, eu quero falar sobre limites com você na nossa amizade. Como assim? Olha, a minha esposa não gosta nem um pouquinho que você toque eu daquele jeito. E, realmente, você não deveria me tocar daquela forma, sabe? Mas foi só um abraço. Não, não foi só um abraço. Você também ficou tocando na minha coxa e... Você sabe, tá, Lisa? Então, por favor, limites, tá? Não vamos mais dar abraço um no outro. Nem beijo na bochecha ou coisa assim. Vamos só ser amigos. Só que sem toques. Entendeu? A sua mulher tá... Enchendo sua cabeça de merda, não é? Como é que é? Subim, a gente é amigo e amigos fazem isso. Não tem problema algum. Ah, desculpa, mas... Amigos, como você diz, não ficam... Apalpando a coxa do amigo. Então, assim... Mas você deixou. Não, eu não deixei. É que... Eu não sabia o que fazer na hora. E antes de eu fazer alguma coisa, a SN meteu a louca. Mas com razão. Com razão? Tá bem. Eu vou abrir o jogo pra você, tá? Subim. Eu gosto de você. E quero ficar com você. Mas e se é sua namoradinha? Não deixa. É um saco. Por que você não larga ela, hein? Lisa, olha, para com isso, ok? Eu não gosto de você. Ela é minha esposa. E... Eu amo ela, tá? Não você. Você é só uma amiga pra mim e... Você só por causa disso não vai estragar uma amizade de anos, né? Por favor. Você escolhe, Subim. Ou é eu, ou é ela. Ah, tá bem. Então é ela. Como é que é? É sério que você vai jogar uma amizade de anos fora? Por causa daquela vagabunda? Opa, pera aí. Você não chama a minha esposa de vagabunda, ok? Você não sabe com quem tá falando. E segundo, você tá dando em cima de um homem casado, ok? E terceiro, você que tá jogando uma amizade de anos fora. Cometendo essas... Idiotices, ok? E quer saber? É melhor não ser mais o seu amigo. Porque você tá ficando louca. Eu não te entendo mais, de verdade. Eu te considerava uma grande amiga, mas agora? Você agindo dessa forma? Eu não posso continuar sendo seu amigo. Talvez só conhecidos, ou nada mais. Então é assim? É, é assim. Será que você pode sair da minha sala agora? Aliás, se você quiser, você já pode excluir o meu número do seu... do seu celular, ok? Eu não acredito que eu perdi pra aquela vaca. Vai embora logo. Se não, eu chamo seguranças. Tá bem. Eu vou. Mas saiba que tá jogando uma amizade de anos fora. Não, não sou eu. É você. Ai, se eu não tava certa. Não tinha como conversar com essa garota. Pode entrar. Ah, oi, amor. É. É isso mesmo que você viu. Ela saiu puta daqui. Por quê? Por quê? Eu falei que a gente não ia ser mais amigo. Por que eu fiz isso? Essene, você tava certa. Ela é louca por mim e... Ela te xingou pra caralho e eu não gosto disso. Não gosto quando falam mal da minha mulher, então... Eu tava protegendo a mulher que eu amo. E olha, me desculpa. Realmente... Não tinha mais como ter a amizade dela. E olha, eu sei que eu errei naquele dia. Que eu devia ter feito alguma coisa. Mas você fez por mim, né? Você quase matou a garota. Mas com razão. Com um pouco de brutalidade, mas com razão. E olha, me desculpa mesmo, tá? Só por favor. Não continua me tratando dessa forma. Eu realmente gosto muito de você. Quer dizer, você sabe, eu te amo, amor. E eu odeio ficar sem você. Então você pode me perdoar? Pode voltar a falar comigo direito? Porque... Porra, nem um oi você me falava direito, Essene. Você me perdoa? Ai, obrigado. Deus, nossa senhora. Poxa. Você ficou uma semana, literalmente, sem falar comigo. Você até me colocou pra dormir no sofá. Não foi nada legal. Né? Eu dormi no sofá com um cachorro. Teve um dia que eu acordei com o cachorro dormindo na minha cara, Essene. A bunda dele estava na minha cara. É. Ah, mas que bom que você me perdoou. E bom, já que você me perdoou e tudo mais... Será que a gente pode... Ah, qual é, Essene? Ah, vai? Ah, eu sou o chefe dessa empresa, não tem problema, não. Ninguém vai entrar aqui agora. Vai. E... Tô com saudade da sua boquinha. Ai, vem logo aqui, mulher. Ai, eu senti tanta falta disso, sério. Eu te amo. E pelo amor de Deus, não faz mais isso comigo, é sério. Poxa, eu pirei sem você. Você me ama? Você me ama também? Eu também me amo. Brincando. Eu também te amo. Oh, Sobim, eu só tô aqui pra te dar as papeladas. Oi, Kai. Tudo bem? Bom, eu tava há um segundo atrás, mas... Depois de ver isso, eu acho que é melhor eu ir embora. Olha, as papeladas estão aqui, eu não queria atrapalhar, me desculpa. Então, tchau. Tchau. Você viu a cara dele, sim. Tadinho do Kai. Ai, o que que tem? Todo mundo sabe que a gente é esposo e marido. Nossa, foi errado. Esposo e marido. Ai, esposo e marido. Ai, meu Deus, eu tô muito ruim de português. Tá, mas agora... Infelizmente, a gente tem que voltar a fazer o trabalho. É. Eu, seu chefe, você, meu secretário. Então, tchau. Tchau. Claro, tchau, senhorita CN. Obrigado pelos documentos. Gostoso. 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 Obrigado.